Oi povo, tudo bom com vocês? Então, meus cachorros estão latindo um pouco, então eles vão participar do vídeo. A tag de hoje é outra tag que a Lê me mandou, que é a tag Revele. Ela foi criada pela Jack Kelly Nid 2. Bom, vai estar no canal, no blog na verdade, o canal da menina que criou essa tag. Eu não conheço ela, nunca assisti um vídeo dela, mas pretendo assistir a tag original dela. Eu devia ter feito isso antes de começar a gravar, mas enfim. São 16... 14 perguntas. E ela tá... era mais uma das tags que tava perdida no meio das tags que a Letícia Torelli me mandou. Eu nunca assisti a Torelli ou a Torelli, eu sempre me perco. Bom, vamos lá que a minha bateria já tá piscando. Tag Revele. Número 1. O que te atrai no sexo masculino? Fisicamente? O que me atrai fisicamente no sexo masculino é maxilar. Eu sou apaixonada por aqueles homens que tem aquele queixo mais forte. Eu gosto de quem tem maxilar marcado. É a minha queda, na verdade. Número 2. Qual a sua fruta favorita? A minha fruta favorita é uva verde. Eu sou apaixonada por uva verde, mas como é uma fruta que não é tão acessível, assim, de tipo... É... facinho de ter na banca, ou sempre boa, você tem um cabelo aqui. Porque você tem que catar a uva pra ela ser boa. Eu gosto também de laranja, eu gosto muito de laranja. Mas a minha fruta favorita é uva. Número 3. Qual a sua matéria escolar favorita? Olha, quando eu estudava... Esse cachorro também tá... Eu gostava muito de história. Eu gosto muito de história até hoje. É... me fascina entender tudo o que passamos pra chegar até aqui. Eu gosto muito de história. Qual produto você quer no momento? Bom, no momento eu tô querendo... Não é um produto, é um kit de pincel. Eu tô desejando esse kit de pincel. Inclusive eu já comprei ele, só que ele não chegou ainda. Então eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser o meu kit de pincel. Isso que quando chegar eu vou mostrar pra vocês e depois de um tempo eu vou fazer resenha. Porque agora eu vou voltar com as resenhas do canal, né? Então, vamos ser bonitinho. Ó, fechou tudo aqui. Ai, tem que pavô quando isso fecha. Ah, ok. Qual produto de beleza você prefere? Eu prefiro o rímel. Se eu não tiver que... Se eu não puder passar nada, assim, pra sair dos produtos que eu uso habitualmente, eu uso rímel. Rímel é vida. Aquele olhar de bonequinha, sabe, piscando, é o que eu mais gosto. Então se eu puder usar rímel, eu tô feliz. Qual item de make que você jogaria fora? Que eu jogaria fora, assim, que eu tenho, é o Magix da Avon. Eu jogaria ele fora porque eu tenho uma relação de muito amor e ódio com ele. Só que a maioria das vezes é ódio, então eu jogaria ele fora. Mas um produto em geral, assim, que eu jogaria fora, não tem. Eu não... Ah, meu Deus. Eu preciso terminar de responder até aí pra começar a responder as pessoas. Enfim. Ah, um produto... Pessoa ficando vermelha. Ah, um produto que eu jogaria fora em geral. Eu não gosto muito de iluminador, gente, mas eu não jogaria eles fora, não. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é de aranhas. Eu tenho erofilofobia e tenho muito pânico delas. Pensar em aranha me deixa nervosa, só de pensar. Se as pessoas começam a contar alguma coisa que viram... Tipo, tinha um amigo meu esses dias que tava comentando sobre um documentário que ele tava falando de umas aranhas, que a aranha tinha 30 centímetros, aquela multícia. E eu comecei a subir pra cima do sofá. Sabe? Olhar pra trás, assim, ver se não tinha nenhuma perto de mim. Eu tenho muito medo de aranha. Qual bicho que você tem mais medo? Aranha? Qual é o seu defeito? Eu não sou muito bem-humorada 24 horas por dia. Eu sou receptiva, eu faço piadinhas, eu tô, na maioria das vezes, sorrindo. Mas se eu for ver um filme contigo, eu não vou rir. Vai ser muito difícil, eu ri. Se tu vai me mostrar um videozinho engraçado, eu não vou morrer de rir também. E, normalmente, conversando com as pessoas, eu sou bem séria. Então, é engraçado dizer isso, né? Pessoa que tá sempre aqui, arreganhada nos vídeos, e dizer que é séria. Mas é, sou séria. Qual perfume você odeia? Gente, eu odeio um perfume da Avon, que é uma bolinha, e daí a tampa dele é uma bola rosa com preta. É fora alguma coisa. Eu tenho pavor daquele perfume, gente. Eu odeio aquele perfume. Minha mãe usava esse perfume há um tempão atrás, e vocês não sabem o quanto eu tinha raiva desse perfume. Na verdade, eu acho que é porque minha mãe usou por muito tempo. Minha mãe é aquela pessoa que agarra um perfume e só usa aquele perfume o resto da vida. Atualmente, ela usa o moreno a flor. E toda vez que ela bota o perfume, eu tenho... Sabe? Não aguento mais aquele perfume. Onde você quer ir quando crescer? Eu já tô meio crescidinha, mas eu não fui ainda. Eu quero muito ir no Canadá. Eu gosto do Canadá. Nunca fui no Canadá, nunca pesquisei muito sobre o Canadá. Mas é uma coisa que eu sempre gostei desde pequena. Canadá ou Tóquio. São um dos lugares que eu ainda quero ir. Qual é a sua mania? Uma só. Falar... Enfim. Enfim, é uma mania que eu vou estar conversando contigo e daí eu vou entrar num assunto aleatório e enfim. Eu vou voltar pro assunto. Eu tenho a mania de falar, enfim. Mas mania, assim, de gestos, eu não tenho muito. A não ser eu fazer isso aqui, ó. Tipo, de jogar o lábio pra frente. Eu tenho essa mania aí quando eu tô conversando. Tipo, a pessoa vai falar alguma coisa e eu... Tenho essa mania. Fico com cara de pato, sabe? Pois é. Vamos lá. Número 13. Você usa makes vencidas? Olha, gente. Prazo de validade pra mim é uma coisa muito relativa. Eu acredito que tenha... Todas as minhas paletas já estejam vencidas, porque eu comprei elas faz muito tempo. E aquela validade de 2, 3 anos, uma coisa assim, já venceu. Só que as minhas paletas não mudaram em nada, sabe? Eu só paro de usar um produto quando ele alterou o cheiro, quando ele alterou a textura, sabe? Fora isso, eu vou continuar usando o produto. Prazo de validade pra mim, o que demonstra que venceu é o produto e não o que diz na embalagem. E a última, qual câmera você usa? Eu uso uma Canon SX40 HS. Acho que a maioria das pessoas sabe que câmera que eu uso por causa daqueles problemas que eu tive com a EGD Eletro. Inclusive, é o vídeo que aparece aqui de destaque quando acaba esse vídeo. É o vídeo do meu caso, dessa minha câmera. Que eu quero muito que vocês vejam pra vocês não caírem no conto que eu caí. Bom, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lê, muito obrigado por me mandar esse monte de tag. É o que eu ainda tô respondendo, não tenho nem de responder todas. E, ó, a pessoa tendo solução. E é isso. Se vocês responderem essa tag, me mandem. Porque não tem coisa que eu goste mais no YouTube do que ver, do que tag. E minha bateria tá acabando, então eu vou dizer tchau. Porque se acabar eu vou estar falando, né? Beijo, tchau. Não deixem de compartilhar esse vídeo de vocês nas redes sociais. Dar um gostei aí embaixo que vai me ajudar na divulgação do vídeo. E me mandar umas sugestões de tag. Porque tag nunca é demais. E eu quero ver se pelo menos as tags eu sempre respondo certinho na semana. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!